Música 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 Olá, eu sou Miss Mastrom e estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos aqui a abrir o inventário mas não era isto que eu queria a jogar Skywars que eu já não trazia Skywars há bastante tempo ao canal e sabem que eu sou uma nuva a jogar Skywars portanto vamos ver como é que corre e eu volto para uma sala e já voltamos e pronto estamos aqui no primeiro mapa que é o mapa dos fucking pokémons não há tempo para mais questões, eu aprendi bem as minhas lições não há mais testes neste mapa estamos fodidos ser mestre é o meu sonho só tenho de ter fé em mim fé em mim vamos fazer esta ponte ou então vamos que ir lá abaixo porque se alguém nos vir andar assim obrigado a minha mãe por estar a ligar enquanto eu estou a gravar e vamos correr antes que eu leve uma seta no focinho e vamos correr antes que eu leve uma seta no focinho lá abaixo até logo há haver uma teamfight ali caralho puta de fight que está a haver ali ai não acho que tem ovos tenho que cuidar com eles temos que cuidar com o moço auto-tip team, por favor 18 18 19 20 20 Tá tudo Sério? Vou fazer sim Sim Eu não tenho picareta Tá tudo, eu só consigo ir ali quando eu tiver picareta Portanto tenho de ver se encontro uma Sou minha, aquele gajo que foi lá abaixo Morre Ai não, tudo lá abaixo Oh não Just split Just split Nice Nice, nice, nice Não foi lá abaixo, just split Ah, thank God Thank God Oh my God Que sorte a merda de just split Não ter ido para lá abaixo Pessoal, sério Que puta sorte Abaixo Seis players Eu pensei que já estava menos pessoas Afinal ainda estou sem players Está tudo na boa Na boa pessoal Está tudo na boa Vem para cá abaixo Não interessa, vamos apanhar blocos Que é o que nós precisamos Porque eu estou sem blocos Estou sem blocos Estou sem blocos Estou lixada sem blocos Estou lixada sem blocos O que mais engraçado é quando eu estou a gravar e dizem Olha, Miss Munch Rumos Tens X E eu tipo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bem, está gente ali E deste lado Eu tenho caminho para ali Provavelmente Provavelmente Ui Não tenho caminho para ali Não tem faz Não tem faz Não tem faz caminho E também não temos Também se faz Vamos lá Um bloco Um bloco Um bloco Oh, mouse Temos um bloco Um bloco No cube Graves Não me dá blocos Suficientes Pá 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 Sorte Que eu não consegui saltar para ali Ok, então dois players Estou eu e outro gajo Ok, eu não consigo ver onde é que ele está Mas acho que ele está para trás Acho que temos os dois A volta ao mapa Temos os dois Altários Provavelmente Somos os dois altários A dar a volta ao mapa Qual é o gajo que está vivo Tô feio Não estou a perceber Ah, ele está ali Ele está ali Ui 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 Não pode Não pode Não pode Oh my fucking god Eu juro Eu tenho um azar Não é interessante pessoal Vamos lá Deixa eu voltar Até já E pronto pessoal Estamos aqui no mapa music Um mapa que eu até gosto bastante E vamos lá ver se nos calha coisas boas Nem Uma testplate ou assim Que não acredito Olha Uma testplate de iron Aqueles testplates novas aqui E vamos apanhar estas merdas porque também me mandam e eu também mando Porra Assim mesmo Quando me mandam as coisas e eu caio lá abaixo Mas está tudo Aqui 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 Ok Vamos equipar 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 Isto Ok Vamos lá abaixo Ui Deu um breakzinho Lá abaixo E os chestes ver o que é que tem Até lá Fazem que as coisas desde que tinha eram estas botas Mas pronto Não é nada Não é nada Coisa Será que aqui atrás tem um chest? Ah não Não tem Era mais Era demais Primeiro nada é eu também Ok Vamos lá Subir E vamos lá fazer a nossa táctica do Brashi 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 Anda Eu vou fazer pontos Acho que esta é uma frida Fri Island Vou fingir que não vou ver Acho que esta é uma fria Island Ou então eu fui lá abaixo Acho que eu fui otário a apanhar a Dima Que eu ia lá abaixo Estou a abracar um bocadinho Diolo Oh my god Que puta diolo Como andei Mata Oh my god Não vou comentar Oh my god Por momentos senti a minha vida a andar para atras Minha golden apple E vou sair daqui Não acredito que eu fiz isto Que puta de salto que eu mandei Deus do céu I was burned sick Nananana Por favor Não andes por mim Senão estou fudida Ui Eu sou um afeto Vou aproveitar Vou aproveitar Ui Calma Essa missa aproveita-se muito Quatro players Ok Eles não tinham nada de jeito O outro foi lá abaixo Foi as equipes todas Foi tudo com o caraços Foi tudo com ele Foi tudo com ele Foi tudo com ele Foi lá abaixo Foi tudo com ele Está tudo na boa Próximamente Ele vai levar mais coisas contigo Não é bom Não é bom Mano Vai estar onde? Ui Ganhei Oh, ganhei Oh, ganhei Oh, ganhei Muita felicidade por ter ganhado Oh, ganhei E pronto, só Espero que tenham gostado do vídeo Foram dois Skawars assim curtinhos Porque eu também não sou muito boa em Skawars Mas prometo que vou treinar Até o próximo vídeo Tenha uma ótima semana Beijinhos